1, 2, 3 Meu pai! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O Zap acabou de me mandar mensagem dizendo que quer me dar um presente Que se eu quisesse o presente, a gente ia aqui buscar no quarto lá de baixo É verdade, galerinha, só tem um problema, galerinha O Zap, ele mora lá embaixo, galerinha Sim, como vocês tem visto nos vídeos, o Zap tá morando naquele quarto lá embaixo E agora, Louise, o que nós vamos fazer? Mãe, a gente tem que ir lá ver o que é esse presente É verdade, Louise, mas se for uma armadilha pra gente Mãe, a gente precisa saber o que é esse presente Bora lá, vem Então vamos, Louise Liga a luz, Louise, liga Tá aberto o quarto? Tá fechada Tá fechada Tá O quê? O Zap tá aí? Não Mas o presente tá O quê? Olha ali Louise Olha lá Olha lá O presente, mãe Meu pai E agora, Louise? Ai, mas ninguém que ir lá, amor Então vai, Louise, cuidado Será que ele tá no banheiro? Eu não sei, vamos ver Vem Calma, Louise, calma Zap, ele tá aí? Ele tá aí? Não Gente Então vamos ver o que tem no presente Cuidado, 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 Louise Gente, será que o Zap deixou dentro? Olha essa bolsa, que linda É, olha Gente, que bolsa linda Meu pai Louise Vamos abrir Vai Ai, mãe Se tiver alguma coisa A gente precisa abrir pra saber o que que é, né? Verdade É o quê? Tem uma caixa aqui dentro Uma caixa Gente, será que é uma caixa É uma caixa misteriosa Louise E agora? Tem alguma coisa aí dentro? Tá fazendo barulho? Tá fazendo barulhinho Meu pai, a gente vai precisar abrir essa caixa, Louise Verdade, galerinha Ai, Louise, eu não sei não Acho que eu vou embora Não, mãe Volta aqui Louise, eu não tô preparada Mãe, a gente tem que tá pronta pra abrir essa caixa Vai, sei lá Vai que tem alguma coisa Ai, verdade, Louise Então a gente vai abrir Um, dois, três Meu pai Mãe Que isso Meu pai Gente, essa caixa é mágica Meu pai A Louise desmaiou Eu não acredito Louise 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 Tá tudo bem? Que? Louise O que que eu tô fazendo aqui? Louise, nós viemos aqui pegar o presente do Zap Que cheiro é esse? Louise Essa caixa Se fecha Meu pai Mãe, a gente precisa tirar essa caixa daqui Verdade Vambora, tira essa caixa daqui, Louise Gente Vamos botar no jardim, Louise Aqui no jardim Gente Tá tudo bem, filha? Ai, sim Era só aquela fumaça lá Louise Aquela fumaça tinha um cheiro estranho, né? Verdade, sim Galerinha, já vai deixando seu like E se inscreve aqui no canal E se inscreve lá no meu Instagram IG Mundo da Louise Então, um beijo no próximo vídeo Tchau